Vamos falar agora a respeito da cobrança que está sendo feita por taxistas que estão rodando já em Teresina com bandeira 2. Portanto, o passageiro já está pagando mais caro nesse mês de dezembro porque todos estão lá na bandeira 2. Determinação da Prefeitura. Chico Lima tem os detalhes, o Procum parece que não gostou dessa decisão. Boa tarde, Chico Lima. Boa tarde, Raulson. Boa tarde a todos. Realmente, o Ministério Público se manifestou assim que tomou conhecimento desse decreto. Foi expedido pela Prefeitura Municipal autorizando os taxistas da capital a rodarem com a bandeira 2, que é a tarifa mais cara, durante 24 horas por dia. Quer dizer, normalmente a bandeira 2 costuma ser cobrada a partir de 10 horas da noite. Mas a partir desse decreto da Prefeitura, durante todo o mês de dezembro, os taxistas podem utilizar a bandeira 2 durante as 24 horas em que estiverem trabalhando. Como você bem falou, o Procum se manifestou e disse que o aumento dessa tarifa, da maneira como foi colocado, é ilegal. Ainda assim, desde ontem, os taxistas já começaram a rodar com a bandeira 2, é o que a gente vai ver agora na reportagem. Andar de táxi em Teresina já está mais caro. Desde ontem, os taxistas da capital estão cobrando bandeira 2 24 horas por dia. A medida foi autorizada por um decreto da Prefeitura Municipal, como forma de dar um bônus aos profissionais dessa área no período de Natal. Uma espécie de 13º salário. Para os taxistas, o aumento da tarifa é justo e está sendo vantajoso. Até agora nenhuma reclamação, o pessoal está apoiando porque nós merecemos, né, pelo nosso trabalho. Quer dizer, todo mundo tem seu 10º, por que não o taxista? Aparentemente, os clientes estão cientes da bandeira 2 e até então a gente não tem ouvido nenhuma indagação, nenhum questionamento sobre a bandeira 2, não. Benedito é taxista há 17 anos e diz que a medida é essencial para o atual momento pelo qual passa a categoria, de muitas dificuldades. Para ele, os clientes estão compreendendo os motivos do aumento. Não chega, não. Algumas só perguntam. Algumas pessoas que não assistiram na televisão, aí falam que já estão na bandeira 2, a partir de dezembro do dia 1º ao dia 31º. Mas alguns clientes estão reclamando. Vai ter uns que não acham muito bom não, né, já tinha, né, mas a gente está usando a bandeira 2, né. Mas o PROCON continua firme na opinião de que o aumento da tarifa é abusivo. E por isso, amanhã vai ser realizada uma reunião no Ministério Público para definir se a bandeira 2 continua valendo até o final do mês ou se ela volta a funcionar como era antes, somente a partir das 22 horas. A Associação dos Taxistas afirma que a medida é sim legal e que a comparação com outras cidades em que ela foi aplicada tem que ser feita com mais cuidado. Essa inconstitucionalidade existe em Brasília em decorrência que lá os taxistas já têm outros benefícios com a bandeira 2, outras circunstâncias. Os táxis de Brasília começam a cobrar a bandeira 2 a partir das 8 horas da noite, acima de 3 passageiros, dentre outras circunstâncias. E os táxis de Terezinha não cobram a bandeira 2, nessas circunstâncias, igual em Brasília. E a opinião dos usuários nas ruas ainda está dividida. Ficar mais caro, pior ainda, pra quem ainda não tá tendo dinheiro, como nós estamos passando por essa crise. Se tiver uma urgência, precisar de um táxi, vai pensar duas vezes. Duas vezes a gente pegar um táxi, né? Já era caro, e agora tá mais caro ainda, né? Aí se você vai pro hospital, você não tem dinheiro pra pegar o táxi, aí como que vai? Porque o táxi aumentou, né? É justo. Por quê? Eles se arriscam muito, a gasolina subiu, né? E o que é que acontece? A gasolina subindo, eles têm que fazer esse preço. E devido a se arriscar, então eles têm que trabalhar mesmo a bandeira 2. É, mas o PROCON contesta esse aumento na tarifa que começou já desde ontem. Aqui ao meu lado tá o coordenador do PROCON aqui do Piauê, o procurador Nivaldo Ribeiro, que vai explicar pra gente, promotor, de que maneira o PROCON tá lidando com essa situação. Boa tarde. Boa tarde. Não, o PROCON, a nossa missão é essa. Nós já marcamos a audiência pra amanhã, 9 horas, né? Vamos tentar reverter essa situação. Aí o PROCON trabalha assim. Caso ou não, há um descumprimento, né? De uma norma, que é o Código de Defesa do Consumidor. Caso não seja atendido, vai ser aplicada uma multa. E o PROCON vai procurar o judiciário para revogar essa medida. Essa é a medida do PROCON. A nossa missão é essa, né? Nós não temos nada contra os taxistas. A função do PROCON é defender o consumidor. E ele entende que o do consumidor tá sendo prejudicado, porque o ônus está excessivo para o consumidor. Representa um aumento de mais de 20%. E não se admite, né? Eu sei que o país tá em crise. E se ele está em crise, está em crise, principalmente para o consumidor. Os taxistas alegam, principalmente através da associação, que já existe esse tipo de prática em algumas outras capitais, como Rio de Janeiro, como Recife, Fortaleza. Isso não seria algo que poderia ser aplicado aqui também? Não, porque a questão do consumidor, dessa bandeira 2, não justifica se eles criarem um mês para a bandeira 2. Por que não se criam outros mecanismos? Se eles estão com problemas de defasagem de custo, ou de tarifa, que faça o trabalho, a planilha, e possibilita o seu aumento na tarifa. E não tirar um mês para aumentar abusivamente. Então, o PROCON entende que esse aumento, ele fere o Código Consumidor. E, neste ponto, nós vamos defender o Código Consumidor. É justamente isso que eu queria saber do senhor. Quais serão os próximos passos a partir de agora? Vai haver essa reunião amanhã? O que vai ser colocado pelo PROCON nessa reunião? Amanhã tem audiência com o decreto da Prefeitura, inclusive com os taxistas, né? E, se não tiver uma conciliação, o município está com prazo ainda, tem prazo para responder. que, caso não seja solucionado, qual é a função do PROCON? É aplicar uma multa administrativa e recorrer ao judiciário solicitando ou eliminar para revogar o decreto. Nós temos intervenção do estúdio, promotor Jelson. É, boa tarde ao promotor. É, eu queria saber o seguinte do senhor. A Prefeitura foi notificada já desse caso? Ela já recebeu uma informação oficial sobre esse assunto? E por que o Estado tem o direito de regular o preço cobrado por taxistas? Pois é, já foi uma notificação e na nossa notificação a gente recomendou para o município para revogar a portaria porque ela fere o código do consumidor. E isso é um encargo, algo que realmente é o município, é o Poder Executivo quem deve fazer a regulação desse aumento da tarifa? O serviço público é regulado pelo município. Outra situação irregular é que esse decreto não foi apreciado pelo Legislativo Municipal, porque eu não entendi por que que esse decreto não foi colocado a apreciação dos vereadores de Teresina para poder possibilitar, inclusive, ouvir a comunidade com as audiências públicas para saber se a comunidade realmente tem interesse ou não que seja aplicada essa bandeira 2 no meio de dezembro. A gente agradece, então, a participação do promotor Nivaldo Ribeiro que é o coordenador do PROCON, Joelson. Então, lembrando, amanhã vai haver uma reunião aqui no Ministério Público a partir das 9 horas da manhã para fazer essa intermediação e definir se isso é realmente ou não a prática que vai ser dada a continuidade. Lembrando que a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Teresina por meio desse trânsito para saber a opinião, para fazer essa manifestação a respeito da legalidade ou não dessa pauta. Mas a Prefeitura, ao contrário do que afirmou o PROCON aqui, a Prefeitura disse que não foi notificada ainda a respeito desse assunto e que não ia se manifestar. Joelson.